Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON одda Eito P plotting Piting não matei o cara, não sei se eu peguei, mas eu matei o cara que tava com o suflã ah não, o suflã tá ali pronto tá lá, tá lá velho, eu não gosto de ir nessa D fiquei tipo... tá lá, vê se tem L ele tá calado nossa, na hora que eu falei ele subiu, velho aí, olha o LAV tô vazado aqui ah, acertei, mas não deu dano tem 3 negos indo no LAV, mano um no L opa ele vem bonitado relaxa, relaxa tá down ó, metralhei o tanque aí pra vocês cara, isso vai tomar do tanque, velho, não é possível não foi cânister isso aí ai não, bati na montanha essa eu vi essa eu vi metralhei, metralhei relaxa, relaxa só esperando carregar ó, vou passar nele de novo ó, ó os carinha indo ali na... tá down, tá down boa, boa, aqui eu assisto as 56 ó os caras na torrezinha aqui ó vou passar por baixo, hein você quer pegar na faca? quer pegar na faca? não quero não, velho vai pra base aí que eu tenho que atender a porta abri, não deu tempo de ler ele falou ninguém mata o sintaxe ele tá ferrado agora ele tá de jato você tem vai pegar o cara de jato agora é mole relaxa caracolha esse cara vindo do tanque mano caralho mano um jato aquele leite ali não faz nada não like armor é difícil agora show show tem jetzinho ali ó tô 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 pega outro manda a tv relaxa, não precisa não eita caralha filha da puta e chamar ah velho caralho sobe não caralho que lindo mano tô tomando tiro me ajuda puta merda puta merda aperta f2 aperta f2 aperta f2 aperta 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 ah pousei pera ai vazei ah meu deus não conserta conserta filha da puta toma 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 no rpg pra prender ó porra velho não é possível que ele destruiu o cara depois de tudo isso pula 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 soltem 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 ahn soltei na hora do lado isso o cara ta atirando em você o cara pulou o cara pulou ele ta ai do seu lado ok matei chega ai nossa o L aqui vei pode descer vei ah não bloquei bloquei já ignorei já ignorei já vou até até fof up já iiixi é nozes olha o tanque olha o tanque ah o lave ta la né ainda não já foi olha o cara que tava do lado ai é você mesmo que a gente quer é uma coisa opa tanquezinho aqui já foi down já foi down ah velho nossa tem ninguém descendo ali opa olha paraquedou para a morte nossa o cara voou velha olha ali la opa tem a pomba da opa acertei mas não deu dano e o L ta subindo matei alguém la dentro matei alguém la dentro da pomba é olha o sobe la caralho mano ala 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 o cara ta me imitando o cara acha que vai me deixar caralho cada um ai meu deus eu rio desses caras mano eu rio mano eu tenho que rio nossa tem uma manada de gente na B tem uma manada desce 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 perdendo a B aqui ou ele la ta down ta down que mira mano que mira que mira que mira olha o fast mover continua a mira continua a mira continua a mirando o L opa opa já tem jato aqui atrás de mim ah ui e tem o L vai pro stealth vai pro stealth hummm já driblei nossa pegou o que cara peguei o L e e esse ta morto ai olha o jato disable só aguentar quando a gente carregar a gente domina beleza e pronto ta tenta o cara ja vazou isso deixa olha o jato vindo olha o jato vindo ai que lugar sugestivo que lugar sugestivo pra ele ficar away mano é no meio da base quase olha o jato vindo ali ah não ta down pula 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 show ah viado ai pulou lá em 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 ta dão mano mas o game desconected a razão do meu banimento foi o ban round automático para regrar a partida eu tava falando com a dm tipo ó ridículo cara ridículo o nome do servidor é que eu tinha procurado aqui para aí enfim foi banido por cadê acima de 10.0 agora você não pode fazer um cadê acima de 10.0 que você é banido eu sei que eu sei que eu não sou o único aí do cara que já sofreu com isso aí banimento já tem pouco servidor com ping baixo nessa porra mas infelizmente é assim galera eu tô postando esse vídeo aqui e pra provar que eu não tô cheitando nem nada até porque eu fui eu fui banido aqui não foi por cheat nem nada foi porque eu tava com cadê acima de 10.0 velho olha só isso velho não é ridículo mesmo bom é o meu battle report vai estar aí no na descrição do vídeo para vocês verem que não é nada fora do normal e a partir não foi nem tão bem jogada como vocês puderam ver assim foi uma coisa normal mesmo e é triste saber que tem gente da comunidade eu sei que não são todos que né são assim mas fazer o que né galera então vou ficando por aqui infelizmente banido de um servidor espero que isso não aconteça mais vezes né e se o admin acabar vendo esse vídeo aí por favor me desbana porque me desbana isso tá certo enfim eu não tô chitando só tava lá jogando uma boa de me divertindo com meus amigos e fui banido infelizmente bom vou ficando por aqui e até a próxima eu vou ficando por aqui e aí 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 e aí